O Pavilhão Municipal recebeu a 5ª Taça Portugal de Handball de 7, entre o Clube Gaia e a União Desportiva para a Inclusão, vindo de Setúbal. Organizado pela Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual, o jogo decorreu na manhã de 2 de fevereiro e apesar da pouca assistência nas bancadas, as equipas esforçaram-se ao máximo e a Gaiense acabou por levar a melhor. Logo no primeiro minuto de jogo, a equipa Setúbalense inaugurou o marcador com um gol de Ângelo Pais. A equipa de Gaia ainda ia mostrar o que valia e no mesmo minuto José Teixeira é igual ao marcador. Aos dois minutos, Fábio Moleiro faz o primeiro de vários golos da sua autoria, 2-1 no marcador. Ângelo Pais acabou por responder e voltou a penetrar as malhas do Clube Gaia. Já com vantagem de 4 golos, os gaienses tentaram marcar mais uma vez, mas a defesa estava atenta. O Udi Setúbal aproveitou a oportunidade e foi lançado, mas o guarda-redes impediu o golo. Aos 11 minutos do jogo, Fábio Moleiro protagoniza o oitavo golo para a equipa gaiense. A defesa do Clube Sadino mostrou-se forte neste jogo, sendo que aos 13 minutos a bola não entrava nem à primeira nem à segunda. Passados sete minutos, Filipe Ferreira faz um remate certeiro, traduzido no quinto golo para a sua equipa, que continuava em desvantagem. O Clube Gaia estava claramente em vantagem e aos 19 minutos, Vítor Pereira marca o 12-5. A faltar nove minutos para o final da primeira parte, Filipe Ferreira queria marcar, mas a altura de Fábio Moleiro impediu que a bola entrasse na baliza. Aos 27 minutos, o camisola 11 do Gaia aumenta ainda mais a vantagem, assinalando o 17-6. Ao fechar a primeira parte, Fábio Moleiro marca o 18-6. Na segunda parte, ambas as equipas esforçaram-se, mas a garra do Setúbal não foi suficiente para dar a volta ao resultado. Um minuto depois do início da segunda parte, Fábio Moleiro volta a mostrar o que vale. E logo no minuto seguinte, Miguel Veiga encurta a distância, assinalando o 19-7. Aos 33 minutos, a equipa gaiense responde com António Matos, a marcar o 27. Passados três minutos, Fábio Moleiro e Vítor Pereira tentam marcar um seguido do outro, mas o guarda-redes de Setúbal mostrou que estava atento. Apesar da desvantagem, o clube setubalense nunca desistiu. Miguel Veiga assinala o 29. Aos 47 minutos do jogo, Filipe Ferreira marca mais um para o Udi Setúbal. Passados cinco minutos, José Teixeira faz o 22-12 no marcador. Estava próximo o apito final e o clube gaiense deu tudo por tudo para aumentar ainda mais a vantagem. Fábio Moleiro marca o 23-12. E passados dois minutos, volta a repetir a proeza, assinalando o 24-12. Na sequência de uma falta, Filipe Ferreira fica frente a frente com o guarda-redes e fecha o resultado do jogo em 24-13, garantindo a conquista da taça pelo clube gaia. No final do encontro, os jogadores de ambas as equipas mostravam-se satisfeitos com o jogo, independentemente do resultado. É uma sensação ótima, quer a gente ganha, quer a péssica, que portanto é jogar, ver aquele espírito de jogo, equipa, de uma das partes. Foi um jogo bom, acho, repartido. E é isso que nós esperamos no jogo. Isto a gente, quando a gente veio para o jogo, a gente não foi sempre o resultado. O mais importante é a gente ter a batice uns com os outros e disputar o jogo. Nem interessa o lugar, nem interessa. É a nossa apresentar aqui, é jogar. As equipas consideraram que foi uma excelente final, que colocou frente a frente jogadores de muito potencial. Sou uma excelente equipa. Tenho jogadores de habilidades que, a qualquer momento, conseguem fazer a diferença. E é o que acredito que foi a ser um ótimo jogo. Em Gaia, tem uma excelente equipa. Tem jogadores muito bons. E sim, foi um jogo muito complicado, porque metade dos jogadores são nas seleções. Portanto, na nossa equipa, há jogadores novos. E na torna que ela faz de experiência, aprender mais coisas. E é assim. Os treinadores também estavam satisfeitos pelo jogo, associado a um estágio da seleção nacional, com alguns dos jogadores convocados. É muito positivo. O balanço é positivo, porque eles tiveram a altura dos desafios e daquilo que eu propus no início do jogo. É dos poucos jogos que nós fazemos 7 contra 7. Então, para eles também é algo novo, porque estão habituados a jogar mais o 5 contra 5. E no início do jogo foi lançado alguns desafios. Eles corresponderam bem. Entraram bem no jogo. E depois foi pôr em prática aquilo que eles habitualmente já fazem. E penso que correu muito bem. Então, o balanço que faço foi um jogo muito positivo, apesar da derrota. Acho que os atletas comportaram-se muito bem. Tiveram ali, ao início, uma fase complicada. Mas depois conseguiram reerguer-se e conseguiram ultrapassar algumas dificuldades que foram sentidas e mudadas ao longo da primeira parte. Na segunda parte, defensivamente, tivemos ainda melhor. Mas faltou ali no ataque um pouco mais de agressividade e um pouco mais também de atenção por parte deles. Contudo, faço um balanço muito positivo. Acho que foi muito bom. E vamos tentar tornar estes aspectos negativos e positivos numa próxima vez. Para os sadinos, este ano a vertente de 7 jogadores em campo foi uma novidade. O que não impediu a equipa de ter uma boa prestação. Correu muito bem. Foi a quinta edição da Taça de Portugal. Após algum tempo desta equipa de Setúbal ter se ausentado da prática do handball 7, porque nós, fundamentalmente, desenvolvemos handball 5, eles regressaram este ano à prática do handball 7 e começaram o jogo muito bem, deram uma boa réplica. Em termos esportivos, acho que foi um jogo muito bem conseguido por parte das duas equipas. A Taça da Final da Quinta Taça de Portugal de Handball 7 ficou em Gaia e antecedeu um pequeno estágio para a seleção nacional, assim como um Open do Norte que se realizou no dia seguinte.